Quando tudo faz lembrar Guardar comigo um bem que se perdeu Quando chove como hoje choveu Repara bem meu bem que é para consolar Toda dor que nada pode reparar Nem poderá Nem a luz do sol e a terra que nos faz Girar, girar Então faz acreditar Mesmo um segundo tudo vai voltar Mas se arrisca teu olhar Para trás Música Tchau, tchau Tchau Tchau